Bom dia, senhores deputados, bom dia, senhora deputada, bom dia a todos que nos acompanham, nos acompanham nessa manhã. Iniciamos a 13ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. E, vossas excelências receberam em vossos gabinetes a ata da 12ª reunião ordinária, a qual submeto à discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o relatório da ata, permanecem como estão, aprovado. Vamos iniciar os trabalhos do dia de hoje, como sempre, iniciando pelo deputado João Amin, turbinado com seus 41 anos comemorados ontem. Deputado João Amin, parabéns à vossa excelência e bom trabalho. Obrigado, deputado Milton Albus. Começo devolvendo vistas sem manifestação do PL 419.2, 2019, da deputada Ada Farako de Luca, que institui o programa de orientação de entrega voluntária de bebês à adoção e adota outras providências. devolução de vistas do PL 419.2, 2019, da deputada Ada Farako de Luca, devolução sem manifestação. temos aí o parecer do deputado Vampiro, como precedente, que é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permanecem como estão, aprovado o parecer, que é pela aprovação. O PL 119.4, 2021, da deputada Paulinha, que institui a política estadual de turismo de base comunitária e adota outras providências. Ele pretende instituir a política estadual de turismo de base comunitária. Antes de analisar a matéria, eu julgo pertinente diligenciar a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina e a Procuradoria-Geral do Estado para colher as respectivas opiniões. O parecer é o PL 119.4, 2021, de autoria da deputada Paulinha. O parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanecem como estão, aprovado o parecer do relator. Mensagem de veto 676, de 2021, que comunica que o governo do Estado veta integralmente o projeto de lei 265.2, de 2019, de autoria da deputada Luciane Carminati, que institui o sistema estadual de cultura. A análise da matéria, primeiramente com a atual admissibilidade, verifica o cumprimento dos requisitos formais atinentes à espécie, conforme previsão no artigo 54, parágrafo 1º da Constituição do Estado, devendo o veto ser admitido. Sob o aspecto da constitucionalidade formal, eu discordo das razões do veto, visto que a matéria, meu sentir, não está elencada entre aquelas cuja competência legiferante é privativa do governo do Estado. Deste modo, não há como falar em ofensa à Constituição Estadual. Ante o exposto, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade formal do veto e, no mérito, pela rejeição do veto total aposto no autógrafo do projeto de lei 265.2, de 2019. Aparecer a mensagem de veto 676, barra 2021, da autoria do Governo do Estado. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade formal e rejeição ao veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer. O ofício 92.6, de autoria da identidade social, solicita a alteração do endereço da onda organização para o movimento e o desporte adaptado, com sede no município de Florianópolis. Eu faço uma diligência a referir da entidade para que ela se manifeste sobre o endereço da organização e, também, a entidade deixou de apresentar a lei de utilidade pública municipal atualizada, conforme determina a legislação. Aparecer o ofício 92.6, de 2021, de autoria da identidade social. Aparecer e voto do relator é pelo diligenciamento à entidade social. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Deputado José Milton Schaeffer, Vossa Excelência, bom dia. Vossa Excelência ontem havia solicitado para relatar no início dos trabalhos. Permanece essa necessidade? Presidente, eu não já consegui sanar e eu lhe agradeço. Posso seguir a ordem? Ok. Muito obrigado. Com a palavra, então, a deputada Paulinha. Meus colegas, senhoras e senhores presentes, primeiramente, quero deixar o meu abraço de felicitações ao deputado João Amin pela passagem de seu aniversário. Que Deus o abençoe. E seguindo aqui a nossa pauta, então, senhor presidente, eu trago por primeiro a devolução de vista do PL 209.5, 2020, de autoria do deputado Gessé Lopes e dispõe esta matéria sobre o reconhecimento da atividade das escolas profissionalizantes e cursos técnicos como atividades essenciais no Estado de Santa Catarina, permitindo seu exercício, mesmo em período de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia. Eu devolvo vista sem manifestação, acompanhando o voto do deputado Ivan Atos. Devolução de vista ao PL 209.5, 2020, de autoria do deputado Gessé Lopes, devolução sem manifestação, acompanhando o voto do deputado Ivan Atos, que é pela inadmissibilidade, porém, nós temos o voto precedente da deputada Ana Campagnolo, que é pela aprovação da matéria. Então, nós temos que primeiro votar o parecer da deputada Campagnolo, que é pela admissibilidade, em discussão. não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam com o parecer da deputada Ana Campagnolo, permaneçam como estão. voto contrário da deputada Paulinha, do deputado José Milton, então, declarado o voto vencedor da deputada Ana Campagnolo, aprovado o parecer ao PL 209.5, 2020. Continua com a palavra, deputada Ana. Devolvo vista também, senhor presidente, da PEC 05.3, 2020, de autoria do mesmo autor, que inclui o parágrafo terceiro no artigo 73 da Constituição Estadual de Santa Catarina. O projeto dispõe da inclusão na Constituição de um dispositivo que pretende determinar como efeito imediato da admissibilidade da denúncia por crime de responsabilidade pelo Tribunal Misto, além da suspensão das funções e redução do salário pela metade, a obrigatoriedade de desocupação das residências oficiais. Essa matéria foi apresentada pelo deputado Gessé Lopes no ano passado, no momento mais quente dos afastamentos que foram provocados contra o senhor governador e a senhora vice-governadora. E eu devolvo agora, senhor presidente, no momento já de arrefecidos esses temas, para que a gente pudesse fazer um juízo da matéria sem as emoções da política. O nosso estudo técnico, ele consolida um entendimento que já vem sendo trazido pelo Supremo, através da súmula vinculante número 46, onde diz que a definição de crime de responsabilidade, bem como as respectivas normas do processo de julgamento, são de competência exclusiva da União, vi de lei federal 1079, de 1950. Dessa forma, nós votamos pela inadmissibilidade da PEC apresentada pelo deputado Gessé Lopes. Esse é o voto, senhor presidente. Devolução de vista da PEC 005.3-2020, de autoridade do deputado Gessé Lopes, parecer e voto da relatora, é pela inadmissibilidade da matéria, sendo que temos um voto precedente de dezembro de 2020, do relator Kennedy Nunes, que é pela admissibilidade. Em discussão? Presidente, acho que o que o autor do projeto de lei propõe, acrescenta, é algo que é, tirando aí todo o calor do debate político, toda a legislação federal é que presta esse regramento. E eu vejo que a ocupação ou não de uma residência, muitas vezes, e no caso de Santa Catarina, nós estamos tratando do cargo de vice-governador ou governadora e do cargo de governador, que são os únicos que têm residência oficiais. E eu não vejo uma relevância no retirar a pessoa dessa residência, porque, na verdade, ela está sendo apenas, está sendo admitido a denúncia. Cada vez que for admitido uma denúncia, a pessoa for afastada antes do julgamento e tudo mais, creio que seria, primeiro, que é irrelevante para o processo jurídico em si. Segundo, que tem mais uma conotação política do que de penalidade. E eu entendo a preocupação do autor, mas acredito que essa matéria, nós deveríamos votar pela inadmissibilidade dela, porque ela não é relevante nem no processo investigativo e apenas tem um conteúdo político bastante forte e trata-se apenas de duas funções públicas, a de governador e a de vice-governador. Então, portanto, eu quero aqui manifestar o meu voto contrário ao voto do relator e quero votar com o voto vista da deputada Paulinha. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, nós vamos colocar o voto do relator, deputado Kennedy Nunes, primeiro, em votação. Caso esse seja derrubado, então, sim, declarado o voto vencedor da deputada Paulinha. Em votação. Deputados que concordam com o parecer do relator Kennedy Nunes, permanecem como estão. derrotado o voto, portanto, voto vencedor, o voto vista da deputada Paulinha, que é pela inadmissibilidade da matéria. Continua com a palavra, deputada. Eu tenho também, senhor presidente, o PL 93-2020, de autoria do deputado Laércio Schuster, que autoriza a instituição do ensino à distância nas escolas públicas. Pela ordem, me desculpe interromper, deputada Paulinha, mas, presidente, se puder contar os votos que concordaram com o deputado Kennedy e os contrários, só para ficar mais claro para quem nos assiste, é importante, não é? Vamos lá de novo, então? Não, não, só mencionar os votos contrários. Eu, a ata já vai trazer, mas eu entendi que nós tivemos... Um, dois, três, quatro, cinco. Acho que só eu acompanhei o deputado Kennedy. Só você, senhor presidente. E eu também, presidente. E o deputado Mocelin também? Fazio. Ok. Sete votos. Seis votos. A favor da inadmissibilidade, dois votos contrários. Continua com a palavra, deputado. Obrigada, senhor presidente. PL 93.0 de 2020, de autoria do deputado Laércio Schuster, que autoriza a instituição do ensino à distância nas escolas públicas do Estado de Santa Catarina, enquanto perdurar a decretação de emergência no território estadual. É uma bela matéria trazida pelo autor. No entanto, buscando análise iminentemente legal, nós não encontramos aderência na constitucionalidade, senhor presidente. Ainda que mais do que nunca nós tenhamos que discutir o ensino à distância, e a Casa ontem, inclusive, trouxe uma audiência pública para discutir o homeschooling, esse tipo de autorização, ela não pode ser determinada pelo parlamento. Haja vista que a constituição federal, estadual, perdão, ela incumbe ao governador do Estado a exercer a administração superior, optando ou não pela iniciativa de projetos que concedam tal prática. Evidente que eu trago na minha leitura um relatório resumido, mas nós votamos então, senhor presidente, dentro desse princípio, pela inadmissibilidade da presente proposição, ainda que tenhamos empatia pela matéria, mas por uma questão naturalmente de ordem legal. Aparecer ao PL 93.0 2020, de autoria do deputado Lércio Schuster. Aparecer e voto da relatora pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer da relatora. Tem o senhor presidente o PL 160.5, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a lei 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para vedar a divulgação nas mídias sociais, para fim de entretenimento, imagens e áudios que contenham cenas ou atos de agressão, abuso, crueldade, abandono ou castigo a animais, bem como alterar os valores das infrações. O projeto, então, tem a emenda autoexplicativa. Ele pretende vedar a divulgação de mídias sociais que promovam a desconfiguração e os maus tratos aos animais. E, na nossa análise, nós constatamos uma necessidade, senhor presidente, de apresentar uma pequena emenda substitutiva global para corrigir as questões de técnica legislativa e corrigir efeitos fáticos, visto que entre a apresentação do projeto de lei deste relatório e voto, ocorreu a publicação da lei 12.116, de 17 de maio de 2021, que, além de incluir entre as condutas reprováveis que vedam as práticas de rinhas de galos e rinha de cães, o abandono de animais e a zoofilia. Ela também atualizou os valores das infrações impostas pela lei 12.854. E incluiu o inciso 12, que agora se pretende acrescentar novo inciso, devendo este passar a ser o 13º, além de ser adequada a terminação de pontuação dos incisos que passarão a preceder o inciso 13, hora aprovado. O nosso voto visto, então, é pela admissibilidade, com emenda supressiva e emenda modificativa, adequando, então, o projeto de lei à técnica legislativa. É isso, senhor presidente. Parecer e voto ao PL 160.5, 2021, de autoridade do deputado Márcio Machado. Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade nos termos da emenda supressiva e modificativa em anexo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, para nós como estão, aprovado o parecer. Tenho, senhor presidente, a matéria agora é o PL 145.6, de 2021, de autoria do nosso querido colega deputado Ismael dos Santos, que dispõe sobre o programa Tímida Defesa de Ação Interdisciplinar, com o objetivo de prevenir e refutar qualquer tipo de violência escolar e doméstica, abuso sexual e uso de drogas nas escolas estaduais da rede pública e adota outras providências. O projeto, então, tem uma emenda também bastante autoexplicativa, que o objetivo é criar um programa cujo teor é aplicado nas redes, nas escolas estaduais de ensino, com o propósito de evitar a violência contra crianças e prevenir a violência dentro de casa, que é um tema recorrente na nossa sociedade. O projeto de lei em discussão, ele restou veiculado pela espécie normativa adequada para o seu intento, em meu ponto de vista, não ofendendo as hipóteses elencadas no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Estadual. Portanto, o nosso voto é pela admissibilidade, senhor presidente. O parecer é o PL 145.6 de 2021, de autoria do deputado Ismael dos Santos, parecer e voto da relatora, pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanecem como estão, aprovado o parecer da relatora. A nossa última matéria de relatoria, senhor presidente, é o PL 319.0 de 2020, de autoria do deputado Márcio Machado, que assegura aos alunos matriculados nas unidades da rede pública estadual de ensino, nos períodos de férias escolares, o fornecimento dos alimentos que compõem a merenda escolar. O projeto tem em suimento a própria explicação do intuito do legislador. E essa matéria foi um dilema para mim, prestar esse relatório, senhor presidente, porque em que pese eu tenha a mais absoluta concordância ética com a proposição exposta, no diligenciamento, a sede se manifestou contrariamente, haja vista que a resolução 06.20 do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, ela aduziu em seus dizeres que o fornecimento da respectiva alimentação aos alunos da rede pública se dará tão somente o período letivo e os valores repassados pelo FNDE para alimentação contemplam apenas os dias letivos. Ou seja, nessa matéria nós votamos pela inadmissibilidade, mas entendemos que ela cabe alguma proposição que venha buscar esse cofinanciamento por meio de uma ação na assistência social, um programa em específico que ampare as crianças que têm essa necessidade, mas ele não pode ter essa vinculação com o Fundo Nacional de Financiamento da Merenda Escolar, o PNAE, aliás, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e por isso eu corroboro as razões trazidas pela diligência e voto, então, pela inadmissibilidade. Aparecer ao PL 319.0, 2020, autoria do deputado Márcio Machado, parecer e voto da relatora pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão. Senhor presidente, eu entendi, a excelência deputada está pedindo diligência ao projeto? Não, não, eu já pedi diligência e o retorno da diligência foi contrário pela razão de que o fundo da merenda escolar não pode financiar ações fora do período letivo. Foi basicamente isso. Eu queria pedir a compreensão, todos os deputados, e gostaria de pedir vistas a esse projeto. Eu entendo que nós podemos, com a concordância do autor, melhorar esse projeto, deputado presidente Milton Robles e senhores deputados, especialmente deputada Paulinha e deputado líder do governo. Eu vejo que não existiria um projeto mais social do que este. De nós podermos fornecer nas épocas de férias, feriados, que os alunos possam ter de uma forma ou de outra o auxílio da merenda que eles teriam se eles estivessem presentes nas escolas. Eu vou pedir vistas, e se nós não encontrarmos juntos uma forma de melhorar o projeto, nós votamos pela inadimibilidade. Vistas em gabinete do deputado Macir Sopel. Se o deputado João Amin queria... Senhor presidente, eu terminei a minha relatoria pela ordem, eu só gostaria de lhe pedir permissão para saudar o vereador Lucas de Joinville, que acompanha a nossa sessão da CCJV, especialmente para nos assistir hoje. Seja bem-vindo, Lucas. Dando continuidade, passamos então ao deputado Valdir Cobalchini. Senhor presidente, deputado Milton Robos, senhora deputada Paulinha, senhores deputados, também cumprimento o vereador Lucas, imagino que tenha feito um contato com todos os deputados, fez comigo ontem. Vamos apreciar hoje um projeto que cria a região metropolitana de Joinville. Seja bem-vindo, vereador Lucas. E já fomos bem referendados também pelo deputado Fernando Krellin, que há pouco passou aqui, conversou comigo e com o Sopelce. Depois a gente terá condição de fazer análise desse projeto. Mas eu faço aqui, senhor presidente, relatório e voto à medida provisória 240 de 2021, de autoria do governo do Estado, que institui o auxílio emergencial, denominado Auxílio Catarina, para enfrentamento das consequências econômicas e vulnerabilidades sociais advindas da emergência de saúde pública, de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Na sessão do último dia 1º de junho, foi lido no expediente o teor da emenda substitutiva global, as folhas 31 e 33, examinada pelo excelentíssimo, encaminhada pelo excelentíssimo senhor governador de Estado, com alterações no texto original. O primeiro deles, dentre as alterações, apresentou a nova denominação da concessão do auxílio emergencial de, abre aspas, SC mais renda, fecha aspas. A medida provisória original definiu dois grupos para o recebimento do auxílio Catarina. Primeiro, as famílias domiciliadas no Estado e identificadas na base estadual de cadastro único para programas sociais do governo federal, o Cade Único, cujo valor destinado seria composto de três parcelas mensais de R$ 200,00 cada por família elegível. E dois, aos trabalhadores e trabalhadoras que tenham perdido o vínculo formal de emprego entre 19 de março de 2020 e 1º de maio de 2021, em empresas dos setores com atividade principal, classificação nacional de atividades econômicas, SENAI, cujo valor corresponderia a duas parcelas mensais de R$ 300,00 cada por trabalhador elegível. A emenda substitutiva global, como mencionadas, foi de 31 e 33, definiu os mesmos grupos, mas com alteração de valores, conforme consta do novo artigo 3º, onde o SC Mais Renda será composto por três parcelas mensais de R$ 300,00 cada para os beneficiários de cada uma das categorias definidas na proposta original. Por essas razões, a emenda substitutiva global exclui o artigo 4º da proposta original, pois buscou a padronização do pagamento do auxílio para as duas categorias de beneficiários. O capto do artigo 2º da medida provisória original elencou em seus incisos 1º e 2º os critérios para a concessão do benefício às famílias domiciliadas no Estado, identificadas na base estadual do Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal, que é o Cadro Único. Neste particular, a emenda substitutiva global manteve a redação original, incluindo, contudo, a proibição do recebimento do SC Mais Renda para as famílias que tenham recebido o auxílio emergencial de que trata a Lei Federal 13.982, de 2 de abril de 2020. Já o parágrafo único do artigo 2º da medida provisória original elencava em seus incisos 1º ao 8º os requisitos para o enquadramento dos trabalhadores e trabalhadoras aptos a receber o auxílio emergencial. Neste grupo de enquadramento, houve alteração substancial trazida na emenda substitutiva global, que é a possibilidade dos trabalhadores no transporte rodoviário de passageiros, SENAI 49.2, receberem o auxílio emergencial, posto que, na medida provisória original, não constava este grupo de trabalhadores. A nova redação excluiu o inciso 7º, remunerando o antigo inciso 8º para o atual 7º, cujo objetivo da redação original era de enquadrar também no recebimento do benefício aqueles trabalhadores que se encontrassem até 60 dias a partir da data da publicação desta medida provisória, registrado no Cade Único. Essa obrigatoriedade também foi retirada pela emenda substitutiva global das folhas 31 e 33. Por último, o artigo 6º da medida provisória original ficou definida a dotação orçamentária para as despesas decorrentes daquela medida provisória, limitando o montante de 38 milhões de reais, enquanto que a emenda substitutiva de folhas 31 a 33 aumentou o valor constante no artigo 6º para 60 milhões de reais para atender as alterações propostas com o aumento do auxílio em três parcelas mensais de 300 reais cada para as duas categorias de beneficiários, como já mencionado anteriormente. Quanto à emenda substitutiva global de autoria do excelentíssimo senhor governador de Estado, a análise do mérito caberá à Comissão de Finanças nos termos do artigo 316 do regimento interno desta casa para emissão de parecer e elaboração de projeto de conversão em lei desta medida provisória. Com base no exposto, voto pela admissibilidade da medida provisória 240, barra 2021, com a emenda substitutiva global às folhas 31 e 33, nos termos do regimento do artigo 72, inciso 2 e 314, ambos do regimento interno e nos termos também da Constituição do Estado de Santa Catarina. Parecer a medida provisória 240, 2021, de autoria do Governo do Estado, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Sr. Presidente, eu só quero brevemente enaltecer o conteúdo que foi exposto agora pela medida provisória e, evidentemente, o parecer trazido pelo deputado Cobalchini. Obrigada. Deputado José Milton Schaeffer. De maneira bem breve, apenas a admissibilidade, mas quero cumprimentar o deputado Cobalchini pela presteza e dizer que esse é um projeto que vai atingir o cidadão catarinense e que está sendo mais penalizado por esta pandemia. E nós temos uma legião de pessoas, mesmo com o Estado, com os índices econômicos que nós temos, que têm sofrido muito. E é uma forma que o governador Carlos Moisés encontrou de poder levar o governo até essas pessoas. E nessa nova redação e a emenda proposta pelo governo, com a quiescência do deputado Cobalchini na relatoria, antes era previsto 38 milhões de reais, agora são previstos 60 milhões de reais e devem atingir até 65 mil pessoas aqui em Santa Catarina. Portanto, é um projeto meritório e peço para que tenhamos a maior celeridade possível, até para dar tranquilidade, para que a Secretaria de Assistência Social e o governo do Estado possam implementá-lo de forma tranquila daqui para frente. Era isso. Obrigado, deputado Cobalchini, e parabéns pela relatoria. Obrigado, deputado Zemino. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer do relator, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Projeto de lei 184-2021, e de autoria do deputado Jean Kuhlmann, que altera o artigo 1º da Lei 17492-2018, que dispõe sobre a responsabilidade de territorial urbana o parcelamento do solo e as novas modalidades urbanísticas para fins urbanos e rurais no Estado de Santa Catarina, e adota outras providências para delimitar sua abrangência. Eu faço requerimento, Sr. Presidente, de diligência do presente projeto de lei, a Secretaria da Casa Civil, para que colhe a manifestação também da PGE, da Secretaria do Estado da Agricultura e Pesca, e do Desenvolvimento Rural, e ainda da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Social. Esse é o meu voto. O parecer é o PL 184.2-2021, de autoria do deputado Jean Kuhlmann, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado se concorda com o parecer, permanece como estão, aprovado o parecer. Projeto de lei 175.1-2021, de autoria do deputado Fernando Krellin, inclui ao anexo primeiro da Lei 16.720.2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para denominar sala de cinema Gilberto Gerlach à sala de cinema do Centro Integrado de Cultura. Diante da ausência de alguns documentos, indispensáveis para a tramitação e aprovação desse meritório projeto de lei, que já antecipo o voto em seguida, pela aprovação, mas faço o pedido de diligência interna ao próprio autor, para que ele complemente as informações, e em seguida a gente dá continuidade à tramitação desse projeto de lei que faz justiça a esse grande catarinense. Parecer ao PL 175.1-2021, da autoria do deputado Fernando Krellin, parecer e voto do relator, é pelo diligenciamento ao próprio autor para complementação de dados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Era isso, deputado Cobalchini, agradeço. Era isso, presidente. Uma palavra ao deputado Maurício Scudillac. Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Externar aí publicamente minhas condolências ao deputado do Moçelinho, que no último sábado perdeu a sua mãe. Então, transmiti a ele os sentimentos aí. Senhor presidente, eu tenho para relatar o projeto de lei da autoria do deputado Jean Cuma, que acrescenta o artigo 8º à lei 16.473 de 2014, que dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos pelas farmácias e drogarias e adota outras providências para estabelecer a obrigatoriedade de farmácias e drogarias manterem a disposição dos consumidores com um pêndio de bulas de medicamentos editado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Diante da repercussão do projeto, eu é imperativo solicitar diligência por meio da Casa Civil, a Procuradoria Geral do Estado, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a Federação do Comércio de Bens, Serviços, Turismo de Santa Catarina, FEComércio, ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a FIESC, e a Federação da Câmara dos Dirigentes Logísticos. Então, a minha manifestação é por diligências referentes ao projeto de lei 183.1 2021 da autoria do colega deputado Jean Kuma. Aparecer o PL 1.3.1 2021 da autoria do deputado Jean Kuma. Aparecer voto relator pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, para nós como estão, aprovado o parecer. Aparecer ao projeto 194.4 2021, autoria do deputado Jean Kuma. José Lopes, que institui no mês de maio laranja, maio laranja, de combate ao abuso à exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. É competência dessa comissão a análise do aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e técnica legislativa das proposições conforme expõe o nosso regimento. O mês de maio é nacionalmente conhecido como maio laranja, mês de enfrentamento à prevenção, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. De acordo com o autor, tratar da prevenção e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes é dever da sociedade e, por se tratar de um tema de grande complexidade e impacto na vida dos nossos jovens, é de suma importância que se coloque em discussão a criação de um mês de reflexão voltado à conscientização, orientação, prevenção, combate e até mesmo ao estudo dos fenômenos que envolvem os casos de abuso a fim de facilitar a identificação desses no meio social. Da análise sobre o aspecto constitucional, verifica que o projeto não invade competência privativa o chefe do Poder Executivo, bem como não incorrem ao menos despesas conforme mencionado no artigo 50 para o segundo da Constituição Estadual. Ante o exposto, eu entendo que o processo está amparado pelos aspectos legal, constitucional e de interesse público e voto pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei 194.4 de 2021 da autoria eminente deputada de Gessé Lopes. É o parecer. Parecer ao PL 194.4 de 2021 de autoria do deputado de Gessé Lopes, o parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para nós como estão, aprovado o parecer. Requerimento para a tramitação conjunta do PL 197.7 e 196.6 em condição minha relatoria projeto de lei 197.7 de 2021 de autoria do deputado de um homem que altera o anexo único da lei 16.722 de 2015 que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses para revogar a denominação adjetiva conferida ao município de Itapema como capital catarinense de ultraleve. O qual que também recebemos para relatar nessa comissão o PL número 196.9 de 2021 de autoria do deputado Milton Ombos que revoga a lei 14.216 de 2007 que reconhece o município de Itapema como capital catarinense de ultraleve. Desta arte percebe-se que os projetos mencionados tratam de matérias análogas qual seja a revoga denominação adjetiva ao município de Itapema como capital catarinense de ultraleve. Ante o exposto com fulcro no artigo 216 do regime interno da LES requeiro a remessa dos autos ao primeiro secretário da mesa para providenciar o apensamento dos projetos com comento ao fim da argumentação conjunta. É o relatório do senhor presidente. Presidente, eu não sei se regimentalmente a gente pode fazer isso com a permissão do deputado Maurício que é o deputado relator. O projeto que eu protocolei tem uma manifestação tanto da prefeitura quanto da câmara de vereadores mas isso não impede. De repente o seu já está mais adiantado aqui pronto para relatar depois a gente só anexa não precisa pensar a gente relata favorável o seu. Isso aí é um ganho no turismo lá para a região eles querem explorar de uma menor maneira chega disso de ter que ter ego dessa coisa eu abdico do meu a gente já relata o seu a favor hoje do deputado Milton e aí a cidade ganha a região ganha depois a gente só anexa os documentos que o seu não tiver e o meu tiver a gente só anexa mas dá celeridade aí eu tenho recebido ligações lá da região não vai mudar nada para mim eu ser o autor eu acredito que o senhor também o senhor ser o autor eu acho que o importante é a cidade e a região ganhar então o abdico do meu a gente não a pensa já dá agilidade celeridade obviamente que se for de de concordância do deputado Maurício de minha parte não há objeção há interesse do município eu simplesmente optei pelo caminho de cumprir o regimento interno da Leste mas o parecer após o pensamento será favorável a todas as manifestações favoráveis não vejo o deputado João Paulo Clano Bing que repete essa frase que não é dele originalmente mas ele sempre falava o acordo supera qualquer regimento obrigado deputado João Amin então com a concordância deputado João Amin eu pediria para o relator deputado Maurício alterar o voto com parecer favorável com anexando o projeto do deputado João Amin ao projeto de minha autoria de acordo em votação não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que concordam permaneçam como estão aprovado o parecer do relator que é pela aprovação da matéria parecer ao projeto de lei 325.8 trata-se de projeto de lei de autoria da eminente deputada Paulinha com a pretensão de criar e regulamentar a concessão de gratificação para servidor servidor público que desempenhe atividade examinador de trânsito no departamento estadual de trânsito aplicando exames práticos de direção veicular para candidatos à habilitação de condutores de veículos automotores e adota outras providências o PL sob a análise foi lido na sessão 6 de outubro de 2020 tendo como seu trâmite estabelecido para a comissão de constituição e justiça finanças e trabalho administração e serviço público dia 8 de outubro o projeto começou a tramitar nessa comissão e 16 de outubro foi designado o relator apresentei pedido de diligência externa a fim de ouvir por meio da casa civil a secretaria de estado da fazenda secretaria da administração procuradoria geral do estado departamento estadual de trânsito após o cumprimento da diligência o projeto retornou para manifestação é o relatório voto cabe a comissão de constituição e justiça análise das matérias referentes aos aspectos constitucional legal jurídico regimental de técnica legislativa conforme artigo 72 inciso primeiro do regimento interno pois bem presente o projeto é de iniciativa parlamentar proposto pelo deputado Paulinho tendo em seu escopo a pretensão de criar uma gratificação para servidor público o que contraria o ordenamento constitucional não vejamos o que diz a constituição artigo 50 são de iniciativa privativa do governador do estado as leis que dispõe um e tem dois a criação de cargos e funções públicas na administração direta autárquica e fundacional ou aumento de sua remuneração a constituição reservou para o chefe do poder executivo ou seja para o governador do estado a iniciativa privativa de leis que dispõe sobre aumento de remuneração na administração direta autárquica e fundacional não podendo o poder legislativo usurpar tal competência constitucional ainda o projeto não mostrou o impacto financeiro que a criação da referida gratificação causaria aos cofres públicos o que é exigência legal contida na lei de responsabilidade fiscal não fosse somente pelo afronto das normas acima mencionadas é notório que estamos enfrentando a pandemia causada pelo covid-19 diante disso foi ditada no Brasil a lei complementar 173 de 27 de maio de 2020 que estabelece o programa federativo para enfrentamento do coronavírus e em seu artigo 8 dispõe artigo 8 na hipótese de que trata o artigo 65 da lei complementar 101 de maio de 2000 a união os estados o distrito federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia de covid ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de 1 conceder a qualquer título vantagem aumento reajuste adequação de remuneração a membros de poder ou de órgãos servidores empregados públicos e militares exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior a calamidade pública a lei 173 de 2020 é taxativa não pode o estado afetado pela pandemia do convite criar qualquer gratificação mesmo se pudesse ainda assim estaríamos diante do vício insanável de iniciativa os órgãos que foram instados se manifestarem em razão da diligência não destoaram do entendimento desse relator foram unânimes em apontar a inconstitucionalidade da matéria inclusive o próprio detran ante o exposto peço venda e autora para votar pela rejeição do projeto 325.8 2020 pois está evade de vício de inconstitucionalidade formal e material devendo ser arquivado é o relatório senhor presidente parecer e voto ao PL 325.8 2020 de autoria da deputada Paulinha parecer e voto do relator pela rejeição da matéria em discussão para discutir deputada Paulinha se o presidente me permite eu quero em primeiro lugar dizer ao meu colega Maurício que eu não posso de modo algum discorrer contrariamente ao seu relatório de fato a matéria ela tem uma previsibilidade de criação de gratificação que é de uso exclusivo do poder executivo no entanto naquele período em 2020 quando nós a propusemos o objeto fundamental era justamente trazer essa discussão a pauta do parlamento vossa excelência dividiu esse tema comigo por muitas ocasiões mas de concreto senhor presidente nós ainda temos regiões aqui no estado como na região da Anfri em que se aguarda um cidadão aguarda por três meses para fazer a prova prática quatro meses por falta de examinadores porque há muito tempo o estado não credencia examinadores e é uma atividade desestimulante desinteressante se não tiver uma gratificação algo que possa complementar a renda do servidor é evidente que ele também precisa passar por um curso em específico eu estive conversando com a delegada Sandra recentemente ela me asseverou que já há em curso um pedido que vai qualificar cerca de 500 examinadores no nosso estado e eu entendo assim que vai haver a regularidade dessa situação de todo modo eu agradeço ao deputado Maurício por ter trazido o projeto para a gente encerrar esse assunto e ter mais uma oportunidade de dar luz a essa pauta que é sua também muito obrigada e eu acompanho o seu voto pela rejeição continua a discussão a matéria eu comungo do pensamento deputada Paulinha também vejo que o Detran tem que resolver essa questão não é admissível pessoas que por questões profissionais precisam da carteira de motorista façam todo o procedimento e na hora de fazer o exame de direção não tem o examinador então a questão apesar de meritória a gratificação não é nem a gratificação é eles treinar e colocar pessoas para fazer e a deputada Paulinha claro quis dar um estímulo ainda uma valorização nesses profissionais mas infelizmente talvez isso faça com que o executivo se adeque às necessidades obrigado deputado Maurício não havendo mais quem queira discutir em votação deputados concordo com o parecer do relator que é pela rejeição da matéria permaneço como estão aprovado o parecer parecer no âmbito da comissão de constituição e justiça o projeto é lei 269.6 de autoria do iminente deputado Milton Obos que dispõe sobre as condições de pesca em águas continentais na ocorrência de crise hídrica no estado de Santa Catarina o projeto chegou nessa casa em agosto de 2020 foi distribuído para as comissões em 13 de agosto tendo como relator o deputado Kennedy Nunes ou então o relator na data de 6 de outubro de 2020 apresentou requerimento de diligência o que foi aprovado ato contínuo entendeu o colega deputado Kennedy pelo pensamento desse projeto o projeto de lei 27.1 que se encontra em tramitação na comissão de pesca e agricultura conforme deliberação da comissão da comissão de pesca e agricultura na data de 15 de abril 2021 houve o desentranhamento dos projetos retornando para a CCJ OPL quando em 12 de maio fui designado relator compete a essa comissão analisar o aspecto constitucional legal regimental jurídico e de matéria de técnica legislativa é competência comum a união dos estados ao distrito federal município proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas o projeto de lei está em harmonia com os regramentos legais jurídicos regimentais tendo por objetivo inibir a pesca predatória ou seja o bem jurídico tutelado ao meio ambiente que por sua vez é um bem jurídico difuso que não pode ser dividido patrimônio da sociedade como um todo como bem explanou o autor do projeto em caso de crises hídricas deve haver uma regulamentação para coibir a captura de peixes em volumes desproporcionais sem considerar qualquer condição essencial de preservação do ecossistema diante do exposto voto pela aprovação do projeto de lei número 269.6 2020 para que siga seu trâmite estabelecido na forma regimental é o parecer senhor presidente parecer ao PL 269.6 2020 de autoria desse deputado parecer e voto do relator é pela admissibilidade do projeto em discussão eu só gostaria de acrescentar como autor do projeto deputado Maurício lhe agradecendo pelo voto e pela forma correta de como ele tramitou por se tratar de um projeto realmente diferente do que tramita na comissão de pesca de autoria da deputada Paulinha esse projeto teve o parecer favorável da polícia militar ambiental do IMA de todos os órgãos porque realmente entenderam que isso não afeta o meio ambiente mas afeta toda a atividade turística do estado de Santa Catarina nós vivemos em crise hídrica e essa sugestão desse projeto de lei fazendo justiça aqui ela veio de um empresário e também político lá da cidade de Palmitos lá da Ilha Redonda deputado Maurício que é um a Ilha Redonda é um local pesqueiro muito bonito de Santa Catarina e passa por isso constantemente então lá se faz a pesca esportiva se faz o turismo pesqueiro isso em nada afeta em momentos de crise hídrica a questão ambiental pesqueira do nosso estado por isso lhe agradeço o parecer e submeto então a aprovação da matéria deputados que concordam com o parecer do relator permaneço como estão aprovado o parecer era o que tínhamos a relatar Obrigado deputado Maurício passamos agora ao deputado coronel Mocelin deputado Mocelin não sabia da perda de sua mãe receba aqui nossas condolências também sabemos que é um dos momentos mais difíceis que nós seres humanos temos para enfrentar a perda dos pais ou dos filhos então receba os nossos sinceros sentimentos com a palavra deputado coronel Mocelin Bom dia a todos colegas obrigado presidente obrigado Maurício a todos que se manifestaram desculpa eu tenho aqui o PL PLC 0001.8 2021 de autoria da deputada Paulinha que institui a região metropolitana de Joinville e estabelece outras providências também aproveitar e cumprimentar o vereador Lucas que está por aí acredito que ele esteja aqui para acompanhar justamente este projeto de lei inicialmente o projeto de lei complementar tratava de instituir a região metropolitana de Joinville na qual estaria inserido o município de Araquari e integrariam na sua área de expansão os municípios de Barra do Sul Campo Alegre Garuva Itapuá São Francisco Sul e seus eventuais desdobramentos incorporações e fusões sobreveio emenda substitutiva global da própria autora alterando desde a emenda passando pela quantidade de regiões criadas e chegando até o número de municípios afetados por ser alteração promovida pela autora desconsidero o texto original e passo a analisar somente o substitutivo global o novo texto do projeto trata de instituir as regiões metropolitanas de Joinville RMMJ Jaraguá do Sul RMJS e do Planalto Norte RMPM considerando que os projetos vêm adequados aos termos de lei complementar que o projeto vem adequado aos termos da lei federal 13089 2015 que institui o estatuto da metrópole definindo as diretrizes gerais para o planejamento a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas instituídas pelo Estado atende as normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e as normas federais de apoio às regiões metropolitanas e aglomerações urbanas considerando que não se trata de matéria com cláusula de reserva de iniciativa podendo o parlamentar atender a demanda trazida pela autora deputada estadual considerando em derradeiro que a correção constitucional encontra amparo no artigo 25 pragas terceiro da Constituição da República onde fica definido que os Estados poderão mediante lei complementar instituir regiões metropolitanas eu voto eu voto portanto pela admissibilidade do projeto de lei complementar 0001.8 2021 nos termos da emenda substitutiva global assinada pela autora deputada Paulinha terceiro voto aparecer aparecer ao PLC 001.8 2021 de autoria da deputada Paulinha aparecer e voto do relator pela admissibilidade da matéria em discussão deputada Paulinha senhor presidente muito brevemente eu só quero mais uma vez saudar o vereador Lucas que nos acompanha e dizer acerca dessa matéria que esta é uma daquelas que a gente é apenas um instrumento uma ponte da vontade popular para a realização de um desejo de um sonho de uma região dizer que o vereador Lucas constituiu uma uma comissão com vários parlamentares na 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 câmara de vereadores de Joinville e visitaram pessoalmente todos os prefeitos da região envolvida com a concordância de todos e é por isso que a gente aqui serve agora é como um canal um elo de promoção de uma política que visa amparar especialmente as comunidades que merecem e precisam de mais desenvolvimento essa era a minha a minha mensagem e a minha gratidão ao deputado Mocelin a quem eu oferto todo o meu carinho também pela perda da sua mãe que também não era de meu conhecimento que Deus conforte o seu coração meu amigo um abraço continuo em discussão a matéria senhor presidente deputado Valdir Cobalchini para discutir no sentido de valorizar a iniciativa o trabalho da deputada Paulinha embora tivessem outras iniciativas já anteriores da parte do executivo mas também no mesmo sentido o relatório do deputado Mocelin e o trabalho realizado aqui capitaneado pelo vereador Lucas em todos os municípios da região trabalhando realmente um consenso desse projeto e agora há pouco registrando também já fiz o registro o próprio deputado Fernando Crele em Dejoinville ainda que não integre esta comissão mas dando total apoio a esta iniciativa a nossa manifestação seu presidente é sim pela aprovação do projeto continuem a discussão só corroborando deputada Paulinha deputado Mocelin e aproveitar a presença do vereador Lucas aqui e pelo que nos consta não está no projeto e é bom que se faça isso a manifestação formal dos municípios não basta só a manifestação pessoal da visita para que o projeto tramite nas outras comissões e não tenha qualquer tipo de erro no seu prosseguimento é necessário a manifestação formal dos municípios de que eles estão de acordo na formação da região metropolitana então só corroborando e colocando aqui isso é um um debate antigo deputada Paulinha já vem lá da época do deputado Maurício do deputado Darcy de Matos que também apresentou o projeto para a região metropolitana de Joinville e agora estendendo até o Planalto Norte catarinense então eram só essas considerações que eu tinha para colocar só pela ordem seu presidente pois não deputado Maurício Scudelac eu até trocava uma ideia sobre o projeto aí com o deputado Sargento Lima que também é um dos nossos representantes daquela região e eu fui autor deputado Sopel na época da criação da região metropolitana do Contestado e do Extremo Oeste porque Santa Catarina estava dividida em dez regiões duas não estavam instaladas que era do Extremo Oeste e do Contestado e a Caixa Econômica fazia o financiamento habitacional os valores eram definidos sendo região metropolitana não então ia até Pinhalzinho lá na terra do deputado Fabiano e até ali era na época 130 mil reais o Minha Casa Minha Vida e de Pinhalzinho até a fronteira e aquela região que ia de Joaçaba ali Belardo Lutz e Antirê era 80 mil só o valor porque não era considerado a região metropolitana então na época entramos com o projeto depois o governador na época sancionou para resolver essa questão então a criação das regiões hoje a Caixa Econômica não adota mais esse critério de regiões metropolitanas mas claro que existem outros benefícios de infraestrutura que devem ser desenvolvidos em forma de região metropolitana se nós formos analisar tecnicamente não é uma região metropolitana metropolitana é um grande centro com os municípios mais próximos ali com ligação direta onde tem que estudar transporte segurança várias questões de uma forma única mas ante os benefícios que tem até a pedido do sargento lima eu iria deputado sargento lima pedir vistas para anexar essa documentação falada aí por vossa excelência que precisa formalizar mas isso também se pode não sei se o sargento gostaria de ficar que fizer ou nas próximas comissões pode ser anexado nas próximas comissões só para que ele siga corretamente registrar a preocupação do deputado sargento lima com a questão aí para regularizar agradecendo a presença do deputado sargento lima em nossa reunião não havendo mais quem queira discutir colocamos em votação a matéria deputados concordam com o parecer do relator permaneço como estão aprovado o parecer continuo com a palavra deputado monserlin relatório do PL 0169.3 2021 da autoria da deputada Luciane Carminati que determina suspensão do cumprimento de mandados de reintegração de posse despeja remoções judiciais ou extrajudiciais durante a vigência do estado de calamidade pública e adota outras providências resumo aqui o projeto em epígra tem o mesmo objeto objetivo do PL 155 de 2021 ambos tratam de suspender ações judiciais ou extrajudiciais de reintegração de posse e emissão na posse desocupações ou remoções de pessoas em imóveis que sirvam de moradia ou seja objeto sustento dos cidadãos que o ocupam considerando a analogia entre os temas tratados e com fundamento no parágrafo único do artigo 216 do regimento interno da Assembleia entende que os projetos devem ter sua tramitação conjunta portanto enriquece o apensamento dos projetos de lei 155.8 de 2021 e 169.3 de 2021 e posterior encaminhamento ao primeiro secretário da casa para que o deferimento do procedimento conforme determina o regimento interno era esse o parecer parecer ao PL 169.3 2021 de autoria da deputada Luciane Carminati parecer e voto do relator é pelo apensamento da matéria ao PL 155.8 é isso deputado Mocelin exatamente deputado tem discussão a matéria deputado deputado Mocelin só curiosidade de quem é autoria do projeto 155 e ele já é o padre Pedro padre Pedro pode ser padre Pedro isso não havendo mais quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer do relator para nós como estão aprovado o parecer era isso presidente muito obrigado deputado Mocelin com a palavra deputado José Milton Schaefer deputado Milton senhores deputados ao cumprimentá-lo quero aqui relatar o nosso parecer e voto a proposta de emenda à Constituição do Estado número 02 de 2021 a referida PEC ela altera os artigos 123 e 136 da Constituição do Estado o autor é o governo do Estado de Santa Catarina trata-se de uma proposta de emenda à Constituição Estadual que tem por objetivo desburocratizar o processo de transferências voluntárias efetuadas pelo Estado aos municípios dispensando a celebração de convênio atualmente exigido ou de instrumento semelhante efetuando as transferências diretamente em conta bancária aberta pelo município exclusivamente para esta finalidade e desse modo dentre outras alterações ligadas a este fim dar mais segurança jurídica atraindo investimentos e também facilitando o desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina através da redução da burocracia na atividade pública sem que para isso se perca a questão da transparência na aplicação dos recursos da lisura bem como o acesso à fiscalização pelas instituições já estabelecidas na área da fiscalização e acompanhamento da aplicação de recursos públicos no entanto nesse momento compete a esta comissão apenas apreciar preliminarmente as propostas de emenda constituição quanto a sua admissibilidade formal sendo assim constatei a proposta está subscrita pelo governador do estado de modo que cumpre aqui o pressuposto formal de admissibilidade no tocante aos pressupostos materiais a emenda não fere o pacto federativo nem atenta contra a separação dos poderes e atende a uma reivindicação de prefeitos presidentes de instituições do estado de Santa Catarina que veem nesta emenda constitucional um instrumento de agilidade na resolução dos problemas do estado de Santa Catarina nesse contexto verifico aqui que restou cumprido todo o o conteúdo constitucional e regimental e nesta comissão voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual da proposta emenda constituição número 02 ponto 0 de 2021 parecer a PEC 002 ponto 0 2021 de autoria do governo do estado parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer permanecem como estão aprovado o parecer do relator presidente quero relatar aqui o projeto de lei número 139 ponto 8 de 2021 que declara integrante do patrimônio cultural e material do estado de santa catarina o carnevale de venecia no município de nova veneza e adota outras providências o autor é o eminente deputado vonley weber e o presente projeto visa declarar o carnaval de veneza realizado neste município como integrante do patrimônio cultural e imaterial do estado de santa catarina em junho durante a festa da gastronomia típica italiana os foliões saem às ruas mascarados e com trajes de época junto a carros alegóricos no mais original carnaval deste gênero fora da itália atraindo todos os anos milhares de pessoas para visitação e participação no desfile pois também pois mantém um acervo considerável de trajes que são alugados para o turista que quer fazer parte desta grande festa trata-se portanto de um bem cultural de natureza e material que remonta às origens históricas da nossa gente herdeira das tradições italianas inicialmente ao analisar a proposta sob o aspecto constitucional formal observo que a matéria vem estabelecida adequadamente por meio de projeto de lei ordinária saliento ainda que o projeto de lei trata de matéria relativa ao patrimônio cultural cuja competência para a legislar é de responsabilidade da união e dos estados no entanto referentemente aos aspectos regimentais de observância obrigatória no âmbito desta comissão verifiquei a necessidade de apresentar uma emenda supressiva ao projeto de lei que ora aprecio para suprimir o parágrafo único do artigo 1º tendo em vista a inexistência de comando legal no dispositivo que tão somente explana a importância do evento adequando a redação da matéria dessa forma as formalidades exigidas pela lei complementar 598 de 2013 ante o exposto no voto desta comissão de constituição e justiça pela admissibilidade do prosseguimento regimental a tramitação do projeto de lei 139.8 com a emenda supressiva global reservada a análise do mérito em face do interesse público às demais comissões de mérito designadas no despacho pelo primeiro secretário da mesa então meu voto é pela admissibilidade senhor presidente senhores deputados eu tenho que aqui trazer um um adendo de questão de ordem da nossa CCJ eu sou um apreciador também é lindo o que se faz no carnevale lá em Nova Veneza já estive lá verificando mas nós temos o enunciado número 3 deputado José Milton Schaefer que diz que projeto de lei de iniciativa parlamentar que vise declarar manifestações culturais e bens de natureza material e imaterial como integrantes do patrimônio cultural do estado de Santa Catarina é inconstitucional devendo ser transformado em indicação nós temos seguido isso já em outros projetos aqui e eu creio que enquanto não mudarmos esse enunciado nós devemos seguir essa orientação deputado José Milton olha bom estou de pleno acordo só que nós apresentamos esse projeto para a consultoria legislativa da casa passou pelo cicrivo mas nós vamos não sei como que procede agora o enunciado o enunciado 03 diz exatamente isso então ou nós acabamos com o enunciado 03 que é nosso aqui sim ou nós seguimos ele mas o senhor me permite senhor presidente desculpa presidente apenas então eu tenho um mecanismo que eu posso retirar e retomar e analisar novamente só para a gente não infringir um preceito nosso ao contrário só tenho que lhe agradecer pela observação o objetivo aqui é fazer a coisa certa de jeito certo se encontrar o caminho todos nós torcemos para valorizar o que acontece lá em Nova Veneza que o senhor já tenha conhecido este evento a festa da gastronomia italiana em Nova Veneza é um evento realmente que orgulha a todos nós e que faz jus aí aos imigrantes italianos e a sua saga aqui em Santa Catarina que contribui muito com o desenvolvimento econômico cultural do nosso estado mas nós vamos apreciar mediante a sua citação eu só quero aqui lhe agradecer pela interferência e na próxima reunião nós apresentamos um voto inclusive analisando aqui a sua sugestão obrigado deputado Zé Milton realmente a nossa comissão ela é para isso e nós temos esse enunciado enquanto ele existir nós temos que seguir deputada Paulinha com a palavra senhor presidente eu gostaria de aproveitar então já que o deputado Zé Milton retira de pauta a matéria para a gente discutir ali na frente que nós pudéssemos de fato na próxima sessão convalidar um requerimento de revisão desse enunciado porque veja assim lhe digo como uma pessoa que vive que que transita pelo mundo cultural há muito tempo eu não consigo ver qual é o ônus o prejuízo que o estado pode receber ao aprovarmos matérias projetos de lei que declarem trechos da nossa história da nossa cultura como patrimônio imaterial eu vejo que é um ganho para o fortalecimento do processo cultural do estado e se houver evidentemente a concordância dos colegas proponho que a gente discuta eu não sei qual é o procedimento perfeito se a gente faz um requerimento se é isso eu me disponho a fazer um requerimento subscrito pelo deputado Zé Milton por quem mais quiser acompanhar o deputado Cobalchini enfim aqueles que entenderem que há concordância para a gente rever o enunciado é a minha opinião que eu quero trazer aqui e naturalmente faria o requerimento se tivesse a concordância dos colegas nesse sentido não sei o que o deputado Zé Milton pensa a respeito disso olha deputada Paulinha eu quero lhe agradecer mas acredito eu inclusive vou provocar a fundação cultural do estado de Santa Catarina porque creio eu que deve ser uma legislação que siga parâmetros e normas talvez até internacionais para ser declarado desta forma acho que precisa ser melhor analisado e depois se discutir se for algo apenas do âmbito do estado de Santa Catarina até poderíamos propor alguma mudança mas se isso fazer parte de um contexto talvez nacional ou até internacional aí realmente tem que seguir para poder ter assim como as denominações de origem que segue uma legislação internacional precisamos avaliar melhor isso para depois saber como proceder mas no momento a ideia é seguir as leis só esclarecendo e tem precedentes por isso que eu chamei a atenção o governo tem sistematicamente vetado esse tipo de iniciativa nós passamos aqui por essa parte constitucional depois ele chega lá na frente e volta porque essa é uma atribuição do conselho estadual de cultura então para que isso de fato seja formalizado o ideal é apresentar os procedimentos ao conselho estadual de cultura e daí sim vai vir para cá como ele ultrapassado esse vício de constitucionalidade nós tivemos um caso recente agora aprovamos aqui nessa CCJ no ano passado o parecer sobre a camerata de Florianópolis que o deputado Jair Mioto apresentou e quando chegou lá na comissão da educação ela voltou e o projeto morreu por causa dessa questão e o enunciado foi feito por isso então eu acho que vale o debate deputado José Milton vossa excelência que é líder do governo com o conselho estadual de cultura e tentar um acordo sobre isso para que a gente não fique aqui aprovando matérias que depois vão ser vetadas aí na frente criando um embaraço para instituições ou para eventos tão importantes que nós temos em Santa Catarina que não é esse o nosso objetivo aqui sim senhor presidente até para contribuir nós já estamos fazendo um estudo no nosso gabinete porque o STF já tem regulado positiva essa matéria quando de iniciativa parlamentar assim como o TJ de São Paulo mas vossa excelência tem toda razão se não houver anuência do conselho estadual e do próprio governo no acolhimento na sanção da lei a gente cria um embaraço para quem deseja e merece receber essa titulação eu me disponho também junto com o deputado José Milton de conversar com o presidente da fundação e com o conselho para que a gente possa avançar nesse sentido ok retirado de pauta era isso deputado José Milton Schaefer agradeço e passo a palavra ao nosso vice-presidente deputado Moacir Sopelsa muito bem muito obrigado deputado Milton Lobos nosso presidente senhores deputados deputada Paulinha eu tenho aqui senhor presidente senhores deputados o projeto de lei número 116.1 2021 que institui a política de combate ao abjeato e aos crimes em áreas rurais o autor é o eminente deputado Wadir Kobalkini o projeto institui uma política pública voltada ao combate do furto de gado especialmente de rebanhos bovinos e equinos e os demais crimes em áreas rurais no território catarinense nós temos aqui deputado deputado João e eu quero aproveitar também para lhe cumprimentar deputado João a mim pelo seu aniversário no dia de ontem que Deus lhe dê muita saúde e que o senhor seja muito feliz em todas as suas atividades lhe dizer também que depois dos depois do zenta a vida passa rápido até chegar no zenta parece que demora depois deputado e deputado Zé Milton é mais rápido se Deus quiser o 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 cobalcini tem tem uma notável relevância eu acho que nós temos que tomar mesmo deputado cobalcini alguma providência em cima dessa desses acontecimentos e vossa excelência dá aqui a relevância do projeto entendo não haver nenhum óbvio a continuidade da tramitação legislativa a qualquer vício de inconstitucionalidade eu vou votar pela admissibilidade do projeto devendo seguir depois as demais comissões comissão de finança comissão de segurança pública e comissão de agricultura mas no projeto vossa excelência menciona a possibilidade de um atendimento melhor na questão da comunicação deputado José Milton Schiff onde que acontece isso acontece mais onde nós temos regiões escuras onde nós não temos comunicação onde falta internet onde falta telefone e são roubos de gado roubos de cargas que acontecem muito e muitas vezes prejuízo a pequenos produtores que perdem os seus animais que era aquilo que eles tinham como uma renda prevista um negócio previsto uma uma atividade principal na sua propriedade eu pediria aos senhores aos senhores deputados o voto favorável acho que é um projeto importantíssimo as reclamações em cima disso são muitas e às vezes sabe sem solução não se tem solução se perde o bem se perde e não se e não se consegue restituir isso então era isso meu voto é pela admissibilidade do projeto parecer ao PL 116.1 2021 de autoria do deputado Waldir Cobolchini parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer permanecem como estão aprovado o parecer eu tenho também aqui tenho também aqui deputado presidente o projeto de lei número 192.2 2021 que denomina governador Cassilo João Maldaner o centro administrativo do governo de Santa Catarina o autor também é o iminente deputado Waldir Cobalchini consta na justificativa da matéria certidão de óbito o currículo do homenageado com a trajetória da vida política do ex-governador citando os relevantes serviços prestados ao nosso estado junto a declaração de inexistência de denominação de bens públicos emitida pela secretaria de administração através da diretoria de gestão patrimonial cumpridas as exigências da lei estadual número 16 1720 para 2015 acerca da matéria que visem a denominação de bens públicos não encontrei nenhuma óbice a tramitação da matéria não encontraria não encontraria o interesse público na medida em que visa homenagear ex-governador do estado de Santa Catarina com relevantes serviços prestados ao povo catarinense por isso nesta comissão voto pela admissibilidade do projeto de lei 0192.2 2021 devendo seguir para as comissões de trabalho administração e serviço público aproveito para fazer aqui a minha declaração de cumprimento o deputado covalchini em homenagear uma pessoa que sem dúvida nenhuma foi um grande líder uma grande liderança política no estado de Santa Catarina uma pessoa do bem e uma pessoa que tive a felicidade de conviver com ele muito tempo e muitas vezes o senador Cacildo como nós o chamávamos o ex-governador era uma pessoa que sempre procurava construir as coisas pelo bem e pelo atendimento melhor cada vez às pessoas por isso acho muito justo a vossa homenagem e registro aqui o meu voto favorável pela grande pessoa que era o nosso ex-governador e senador Cacildo Madalas parecer e voto ao PL 192.2 2021 de autoria do deputado Waldir Cobalchini parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer permaneço como estão aprovado o parecer era isso deputado Sopelsa nós temos quatro projetos para apresentar o primeiro deles pedido de diligência ao PL 1. 185.3 2021 de autoria do deputado Jean Kuman que trata que prevê a inscrição de advertências sobre os malefícios do consumo de bebidas alcoólicas e do uso de drogas nos livros didáticos utilizados pelas escolas de Santa Catarina nós solicitamos diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil por sua vez a Secretaria de Estado da Educação e os demais órgãos que entenderam oportuno para análise da aplicabilidade da compatibilidade ao decreto 9.09917 que trata sobre o plano nacional do livro didático PNLD e de outras questões que entenderem cabíveis era esse o parecer em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputado se concorda com o parecer que é pelo diligenciamento da matéria permaneço como estão aprovado o parecer parecer o projeto de lei 189.7 de 2021 de autoria também do deputado Jean Kuhlman que dispõe sobre a isenção de taxas e emolumentos para a expedição de segunda via dos documentos que especifica as pessoas que especifica as pessoas residentes no estado de Santa Catarina cujas moradias tenham sido afetadas por desastre natural o objetivo do autor é isentar o cidadão domiciliado em Santa Catarina das custas por taxas e emolumentos constituídos pelo estado para a emissão da segunda via dos respectivos documentos cédula de identidade e carteira nacional de habilitação certificado de registro de licenciamento de veículos e as certidões de nascimento casamento de registro de imóveis o texto legal prevê também que a isenção será concedida em período de 60 dias após o fim da decretação de emergência ou de estado de calamidade municipal ou estadual ou ainda de ato declaratório da defesa civil o voto sobre as atribuições conferidas a esse relator no âmbito da comissão de constituições de justiça e submeto a análise ao projeto nos termos dos artigos 72 e 144 da Rialesc iniciando em tendo reconhecida a competência parlamentar para iniciar matéria relativa ao tema sem a deflagração de qualquer natureza privativa que o impeça ademais tal afirmação é demonstrada nos termos da própria lei 7.541-88 instituidora das taxas em âmbito estadual anteriormente alterada para promover isenções tais como a lei 13.248-2004 de origem governamental que isentou as pessoas jurídicas filantrópicas sem fins lucrativos da taxa de fiscalização de projetos de construção e vistoria de ele. Nesse contexto o texto constitucional é categórico não apenas sobre autorização vinculativa aos estados para instituição de taxas inciso 2 do artigo 145 da Constituição Federal mas também para relacionar a razão de sua aplicação. Outro aspecto constitucional atendido pela matéria que se encontra no cerne do debate versa sobre a graduação dos impostos e a necessidade da sua relação de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Parágrafo 1º do artigo 145, no caso em específico, o beneficiário na hipótese em que se encontra em condições emergenciais de calamidade. Considerando os aspectos de constitucionalidade, nosso voto é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneço como estão, aprovado o parecer. O parecer ao PL 191.1, 2021, também de autoria do deputado Jean Kuma, é pelo diligenciamento da matéria à Secretaria de Estado da Casa Civil, para a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável e a Selesc, para que sejam acolhidas manifestações de pertinência jurídica e demais disposições consoante às intenções e o planejamento atualmente dedicado no contexto da aplicação da norma almejada, que visa a proposição legislativa, a intenção de garantir o direito à produção de energia elétrica gerada por fonte solar e eólica para consumo próprio, bem como a isenção de tributos na operação pela pessoa física. Em função disso, pela relevância do que isso representa, nosso voto é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão... Sr. Presidente. Deputado... Fabiano. Fabiano da Luz, com a palavra. Bom dia. Quem sabe esse projeto até pode ser avaliado, a possibilidade de ser apensado ao 83.9 de 2018, que está tramitando na Comissão de Minas e Energia, que trata de um assunto basicamente muito similar. Ok. O diligenciamento continua, e daí, no passo seguinte, pode ser feito o apensamento da matéria, que tem toda a condição de fazer. não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permanecem como estão, aprovado o parecer, que é pelo diligenciamento. relatório, a mensagem de veto 693.2021, de autoria do Governo do Estado, cuida-se de mensagem de veto, na qual o senhor governador comunica o veto total do autógrafo do projeto de lei 108.1 de 2020, por contrariedade ao interesse público, com fundamento aos pareceres 203.21 da Procuradoria-Geral do Estado. O projeto de lei, de autoria do deputado Ulisses Gabriel, altera a Lei nº 16.383.2014, que autoriza o Estado de Santa Catarina a delegar os serviços de remoção e depósito de veículos automotores envolvidos em infrações de trânsito, de competência do Estado, estabelece outras providências para assegurar a gratuidade ao cidadão da custódia especial nos casos de recuperação de veículos decorrente de roubo, furto ou apropriação indébita. Do parecer emitido pela Procuradoria do Estado, consoante a legalidade e a constitucionalidade, denota inicialmente o apontamento sobre a inobservância da boa técnica legislativa da emenda que almejou reeditar a Lei nº 16.283.2014, o qual não se promoveu alteração. Em suas palavras, o parecista também cogita o vício formal por invasão de competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte e menciona que o próprio Código de Trânsito Brasileiro disciplina em seu artigo 271 a remoção, despesas de estada e restituição de veículos apreendidos. Da comparação, é sugerido por aqueles órgãos que seria mais plausível incluir o custo no contexto do contrato de delegação, de forma a não impor esse ônus ao Poder Executivo. A abordagem realizada pelo parecer da consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Fazenda também aborda as questões do possível vício material em função do aumento de despesa e contrariedade nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O voto. Com base na competência desta Comissão de Constituição e Justiça e desse relator, parezará parecer quanto à admissibilidade ao mérito dos vetos apostados pelo governador do Estado, nos autógrafos do projeto de lei aprovados por esta Casa Legislativa, nos termos do artigo 72 do nosso Regimento Interno. Da análise da matéria, quanto à admissibilidade, verifico cumpridos os requisitos formais atinentes à espécie, consoante à previsão do artigo 54, parágrafos 1º e 2º da Constituição do Estado, devendo o veto, será admitido. No que concerne aos fundamentos expostos na mensagem de veto, constituídos, em parecer, da PGE, sob análise da boa técnica legislativa, coaduno com o entendimento sobre o erro material, no qual diz respeito à reinserção promovida pela emenda elaborada no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação. No entanto, verifico que o erro material não implica na aplicabilidade da norma almejada, tampouco nos efeitos produzidos pela lei a que se pretende alterar. Da análise do cogitado vice-formal por invasão de competência privativa da União, para legislar sobre trânsito e transporte, entendo providencial a ausência da menção sobre a origem da lei que se pretende alterar, iniciada por proposta do governo do Estado, aspecto que colide frontalmente com a matéria argumentada de vício sobre iniciativa privativa da União. Outro aspecto questionável é o fato de que a emenda da Lei nº 16.383 trata especificamente da delegação dos serviços de remoção e depósito de veículos envolvidos em infrações de trânsito. No entanto, os comandos trazidos no corpo do próprio texto legal destoam da intenção mencionada ao tratar de forma geral e indistinta sobre as concessões dos serviços sem vinculação específica para a cobrança ou delegação do ato que se pretende instituir, como detalha a fundamentação traduzida na justificativa do próprio projeto. De modo geral, o amplo debate sobre a situação tornou o tema pacificado no mundo jurídico. O interessado, no caso, o cidadão prejudicado, eventualmente pode recorrer juridicamente para que se reconheça a ilegalidade da cobrança e determine a liberação do bem aprendido. Para o advogado fundador da Academia do Direito de Trânsito e professor na área Wagner Oliveira, situações que não encontrem a previsão legal para configurar a medida administrativa de remoção não podem gerar despesas de guincho, estadias ou mesmo condicionar a liberação do veículo ao pagamento de IPVA, licenciamento e multas em atraso. Aliás, a jurisprudência é unânime sobre esse tema. Fato é que, apesar do veto, o próprio parecer da PGE menciona categoricamente que o vício formal é discutível e chega a reiterar o entendimento da Diretoria do Tesouro de que, para evitar esse ônus, seria mais plausível incluir esse custo no contexto do contrato da delegação, de forma a não impor esse ônus ao poder público. A intenção por si só não apenas demonstra a inexistência da previsão normativa para gerar despesas nos casos previstos ou para delegá-las, mas também destoa da própria construção da tese do vício formal ao manifestar a intenção de incluir o custo no contexto do contrato de delegação, o que, em tese, seria de competência privativa da União. Ademais, no contexto sugerido sobre a indefinição do prazo de permanência dos veículos nos pátios, aparentemente não foi considerado o trecho do texto do projeto aprovado, o qual especificamente dedica-se a vincular que o veículo removido seja submetido ao prazo estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. O veículo apreendido a qualquer tipo e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. No campo da legalidade, demonstra-se curioso o fato de que o próprio parecer da PGE, ou citar os termos do artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, subtraem apenas o parágrafo 3º do artigo 16, que trata justamente sobre a dispensa da demonstração do impacto financeiro para aquelas despesas consideradas irrelevantes. Nesse caso, somadas às esporadicidades das ocorrências dessa natureza, a falta de informação e de divulgação do direito ao cidadão, a urgência para o proprietário reaver o bem e o despêndio processual para reaver os gastos, torna-se a quantidade de situações em que o Estado arque com essas custas irrisórias. Ainda no âmbito do interesse público, vale ressaltar a manifestação favorável das instituições de segurança, em função da ausência de norma que regule essa situação. Ante ao exposto, nós votamos pela admissibilidade formal da mensagem de veto e, no mérito, pela rejeição da matéria. Me desculpe, vossas excelências, pelo tempo, mas era necessário ler os argumentos para que nós pudéssemos fundamentar o nosso voto e o entendimento de todos. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer do relator. Agradecendo a participação e a compreensão de todos, com a palavra, deputado João Amin. O deputado Mocelinha pediu vista no 181 semana passada, não estava na pauta, até me surpreendeu, não sei se ele já pode devolver. O deputado João Amin, eu ia devolver hoje, com vista, porque tem um projeto da deputada Paulinha, da mesma teor, mas daí ela me pediu que ela disse que quer conversar contigo e ela, se for necessário, ela retira o dela e daí é presente só o tempo, para não gerar conflito de competência. Há duas semanas já, deputado. Tem deputado do seu partido aí que começou a, quando eu peço vista, fala que vai contar até morte em BR no meu período de vista, tem deputado do seu partido fazendo isso. Imagina se eu faço isso com as lactantes que não receberem vacina, né? Sem problema. Esse projeto aí já é realidade em diversos estados, aí fica essa briguinha de deputado pedindo para o outro pedir vista e deputado se submetendo a isso ainda, eu acho que é mais ridículo, eu não sei se é pedir para o outro ou o outro se submeter a isso. Bom, deputado João, eu poderia apresentar extra falta, sem problema, eu estava até, eu tinha previsto isso. Não é nem seu voto para apresentar, o Zé Milton já apresentou voto para votar. Não é nem o seu voto, é devolver vista. Agora o senhor fica embarrigando isso, não combina com a sua postura? Só para... Eu não sei se é pior executar o ato ou se prestar o ato. Nós vamos fazer um apelo aqui para que o deputado Mocelin, na próxima sessão, traga a devolução desse voto vista, para que a gente possa votar. Eu vou torcer, eu vou torcer, é para o atual... Me permite, presidente? Eu vou torcer para o atual governo fazer o seguinte. Quando eu, eu protocolei o projeto aqui para liberar as quadras esportivas, o governo não se manifestou. Aí o plenário votou, aprovou, aí para o governo não sancionar o meu projeto, executou um decreto no mesmo dia. Como se eu me importasse em ter autoria ou não ter autoria do negócio, pelo menos as quadras esportivas, por causa da nossa aprovação, foi liberada. Não pelo meu projeto, pelo decreto do governo. Aí o outro parlamentar de um partido do mesmo deputado aí, fala que o meu pedido de vista vai gerar morte em BR. Então, quer dizer que o pedido de vista do deputado Mocelin vai gerar morte às lactantes que morreram e por Covid não foram vacinadas. Porque se a gente usar a teoria, é a mesma coisa. Eu estava torcendo para o governo baixar um decreto e imitar outros estados, e as lactantes poderem ser vacinadas. Mas não aconteceu isso. Aí o deputado Mocelin fica esse negócio de pedir vista a pedido de outro deputado e nem vai se manifestar sobre o projeto, sabe? É ridículo isso. Eu gostaria de... O deputado Mocelin está dentro do prazo regimental, fazer o pedido para que V. Exª paute a presente, porque nós temos pautado aqui na condução das reuniões que os projetos devem ser pautados, a não ser coisas relevantes que sejam consensadas aqui com os deputados. Então, deputado Mocelin, V. Exª, poderá apresentar o seu parecer e voto vista na próxima reunião. Encerrada a discussão, agradeço a participação de todos e convoco outra reunião na próxima terça-feira no horário regimental. Muito obrigado a todos. Not vorágios. Not vorágios. Tchau.